Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu soyao para lepofiche Música Música Eu resolvi fazer esse vídeo de soyao para lepofiche porque na minha opinião Essa troca de dois aleups, essa junção de dois aleups, um soyao e um alepofiche é a troca mais fácil que tem Cara, ela é mais fácil ainda do que o royal para lepofiche O royal para lepofiche, você está aqui né, joelho flexionado, peito para frente Você vai levantar esse pé e vai só girar esse Só que aí o que acontece? O royal para lepofiche, muita gente esquece que tem que entrar já girando Tipo, girar tudo assim ó, já entrar girando para dar o royal para lepofiche E o soyao, ele não te deixa você esquecer que você já tem que entrar girando Então, é muito mais fácil você acabar acertando o soyao para lepofiche do que até propriamente o royal para lepofiche Porque muitas das vezes o royal, você não se preocupa em girar, você manda de qualquer jeito Olha para frente, saca E aí o que você precisa no royal para lepofiche? Jogar todo o giro para depois trocar, entendeu? Então, o que acontece com o soyao? O soyao, por você ter que dar o alleyup, você já gira Você já está no meio do caminho No meio do caminho para já fazer a troca de lepofiche Vale lembrar que esse vídeo vai ser muito mais um bate-papo do que passo a passo Então, essa primeira conversa que a gente tem que ter é Que cara, você já tem uma vantagem Se você sabe royal para lepofiche, o soyao para lepofiche vai ser infinitamente mais fácil Tá ligado? Porque você já joga todo o giro E aí, claro, você tem que mandar alguma no suíte Eu, no caso, uso o meu royal para lepofiche Todo base Eu só coloco o pé direito de suíte Então, você tem que descobrir isso Qual o seu soyao de suíte? Usar esse seu soyao de suíte como royal Tá ligado? Vai te ajudar demais E aí, óbvio Você tem que estar treinado de soyao E aí, jogar todo o giro E pensar nesse pé de royal Jogar todo o giro E pensar nesse pé de royal E aí, o que você tem que pensar? Cara, não é pular Não é pular, tá ligado? Não é dar o soyao Opa! Não é dar o soyao E pular com tudo para lepofiche É realmente É... Seu corpo só vai girar, ó Seu corpo só vai girar, ó Só girei Tá ligado? Assim, em movimento, eu faço mais fácil, ó Viu? Fácil Eu bati E já girei Tá ligado? Então, vamos lá Você já vai ter que jogar bastante giro do ale-up Você já vai jogar todo o giro no ale-up Soyao Ó, cai até de costas E aí, você não vai saltar no soyao para lepofiche Você só vai virar o pé Tá ligado? E o que você vai descobrindo desse virar o pé? A confiança de deixar o corpo para o lado de cá Não para o lado de cima da plataforma Começar a dar o soyao em cima E na hora que trocar para lepofiche Ficar com o corpo para cá Isso você vai treinando devagarinho, tá ligado? Então, começa a treinar isso Pensa Eu vou dar o soyao, eu tenho que jogar todo o giro Eu não vou saltar e vou virar o pé E vai tentando fazer devagarinho Vai tentando fazer dessa forma, olha Cara É muito simples É muito fácil Você que já anda de patins há um tempo Vai tirá-la fácil Você que é iniciante Se você dá uma boa insistida Você vai fazer a sua primeira troca de um ale-up Para outro ale-up E é isso Não foi muitas dicas Foi mais um bate-papo É mais um incentivo Para você tentar uma manobra nova Não é igual os outros vídeos Que eu explico passo a passo E tudo mais É mais esse bate-papo mesmo Para abrir tua mente da manobra Então, pensa nisso Treina bastante o soyao E descobre o seu soyao indo no royal Você tem que Por exemplo, o meu soyao é aqui, olha É cá à esquerda, olha Esse é meu soyao Esse é meu base Assim, olha Só que aí Para essa troca Ficar fácil Eu faço meu soyao Da base do meu royal Eu levo Eu não levo o soyao Tanto no pé de ale-up Sou o switch Eu levo no pé de royal Já que meu royal é assim Aí eu só faço assim Entendeu? Então, descubra qual é o seu soyao E aí vai, cara Pratique Jogue todo o giro Desde a primeira manobra E não pula para fazer a troca Só Vira o pé Porque se não encaixar Você está salvo aqui E aí você vai descobrindo Até o ponto de você Deixar o corpo para cá E é isso Eu vou mandar um soyao Para o Leepfish aqui Está um friozinho De manhãzinha O cachote está meio travadinho Mas vamos mandar E é isso De prima Graças a Deus Um soyao para o Leepfish Como eu falei para vocês É muito, muito fácil Beleza? E é isso Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Vamos expandir mais e mais A cultura do Patins Street E não deixe de usar o seu cupom Zamba De 5% Na goroller.com.br Em qualquer compra Você tem 5% de desconto E na compra à vista Você tem 10% de desconto Alguma dúvida sobre patins Patinação Qualquer modalidade Pode chamar a gente no WhatsApp Fechou? É nóis E eu vejo vocês Até o próximo vídeo do canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho